Olá pessoal do Craques do Microfone, eu estou aqui com uma lenda viva, a primeira repórter de campo do futebol brasileiro, a primeira mulher a trabalhar no mundo esportivo, praticamente dominado pelos homens. Estou aqui com a Germana Garilli, que vai falar um pouco da trajetória dela nesse mundo, que era dominado pelos homens e ela, com muita eficácia, competência, conseguiu realizar um grande trabalho. Boa tarde, dona Germana. Oh, boa tarde gente amiga, aqui estamos, ainda viva, graças a Deus, e podendo colaborar com vocês todos, que agora são os craques aí do microfone, e estamos aqui, estamos a responder o que você quiser. Fala um pouquinho da sua trajetória então, naquele início, dona Germana. Olha, o início não foi fácil, porque era a primeira mulher com microfone, aqueles microfones tremendos, né? Mas eu encarei com cara e coragem, fui muito bem recebida por todos os repórteres masculinos, um pouco chocados alguns jogadores, que foram um pouco mais machistas em tratar com a gente. Mas eu já fui muito bem prevenida, e a minha intenção era abrir um novo campo profissional para a mulher, desde que ela se respeite. Eu acho muito importante a mulher trabalhar em qualquer tipo de serviço profissional, desde que ela se dê o respeito, a sua moral, em primeiro lugar. Ela vence, eu venci muitos obstáculos, não tenho queixa de ninguém, fui muito bem recebida pelas federações, pelos cursos que nós fizemos. Eu, em particular, tenho que dar reconhecimento ao meu querido Fiore Gilhote, da Bandeirante, que me ajudou muito em como eu devia me portar dentro de campo. E outros ainda muito importantes, muito interessantes, que sempre me deram apoio. Dona Germana, fala pra gente a primeira equipe esportiva, como era formada? A primeira equipe esportiva feminina da Rádio Mulher era eu, como repórter, a locutora, que era a Juleide Ranieri, recém-falecida, a Jurema Yara, que era a comentarista, e era a Leia Campos, que era a primeira juíza de futebol reconhecida pela FIFA, hoje mora em Nova Iorque, um abraço, Leia! Então a senhora e a Leia que estão em vida, hoje? Hoje sim, a Claudete Troiano, que veio depois, né? Ela veio bem depois, mas foi muito boa, boa colega, boa amiga, não tenho queixa nenhuma, é que ela é um pouco separatista, vamos dizer, é primeiro ela e depois os outros, mas cada um tem uma personalidade. Tá certo, dona Germana, daqui a pouquinho a gente volta com as suas histórias. Tchau, tchau!